O Corpo de Bombeiros Militar lançou um novo sistema online para permitir que toda a tramitação de planos de prevenção e proteção contra incêndios seja feita pela internet. O projeto, elaborado em parceria com a Procergues, deve estar totalmente concluído até o segundo semestre do ano que vem. A apresentação da nova ferramenta ocorreu na sede do 1º Batalhão de Bombeiros Militar em Porto Alegre. Nós tínhamos um sistema de licenciamento online, mas agora nós aprimoramos. Na verdade, tínhamos um processo junto com uma empresa privada, agora nós conseguimos fechar essa parceria com a Procergues, onde nós vamos dinamizar e acelerar todos os processos. Então, todos os processos serão informatizados com consultas técnicas via Skype e, principalmente, dando ao nosso militar, que está lá na ponta, fazendo as análises ou as vistorias, a possibilidade de trabalhar com tablet ou sistemas móveis. Então, é um processo de inovação e tecnologia dentro da instituição. A cerimônia também foi marcada por mais dois atos, a entrega de manuais de planejamento estratégico até 2021 para todos os comandantes de batalhões e a reinauguração da estrutura da Divisão de Segurança contra Incêndios do Batalhão. As instalações estão mais modernas, com novas salas de análises, reuniões e treinamento. A segurança exige investimentos em pessoal, em equipamentos, em viaturas, mas, como foi dito aqui pelo comandante Kleber, também é importante qualificar o trabalho do Corpo de Bombeiros e investir também em tecnologia e na modernização.